Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho Então galera, tá entrando no ar o nosso primeiro girão de notícias do dia Como sempre aí, recheadaço de informações Antes de começar a trazer as notícias, peço pra tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram E você que gosta de notícias e informação, eu te apresento o melhor aplicativo de futebol do mundo 100% gratuito Que é o aplicativo da OneFootball Nele você tem notícias do futebol brasileiro, europeu, sul-americano Pode ver de graça os jogos do campeonato alemão E também, eles fecharam a parceria com o Brasileirão E assim que acabam os jogos, você pode ver lances e melhores momentos da partida em alta definição Na palma da sua mão Você também pode ir lá e personalizar o aplicativo com o seu Clube do Coração Você vai lá, marca o Vascão E aí toda a notícia do Vasco, aplicativo, manda a notificação na tela do seu celular Baixe o OneFootball OneFootball é parceiro do canal Futebolaço O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo E no primeiro comentário, fixado Bom galera, vamos começar o vídeo de hoje aí Trazendo depoimentos importantes De pessoas, aí um grande ídolo e o outro, não sei como é que você classificaria No mínimo, ele é uma referência E foi aí o camisa 10 do último grande título importante do Vasco Que é o Diego Souza Vamos começar pelo Diego Souza Diego Souza deu uma entrevista para o companheiro André Hernand Entrevista bem bacana, um papo de 26 minutos Recomendo vocês assistirem Ele fala da sua carreira como um todo E eu vou trazer pra vocês aqui algumas coisas que ele falou Concernente ao Vasco Perguntado sobre os clubes que ele guarda com o maior carinho no seu coração Ele cita o Grêmio, o Vasco e o Esporte E eu vou deixar com vocês agora, inclusive A frase que ele se referiu ao Vasco Dizendo por quê Que o Vasco é um dos três clubes que ele guarda no coração O Vasco é o meu time Fui campeão da Copa do Brasil E tive uma passagem marcante Fui importante para a conquista E isso, sem dúvida, marca muito pra mim Bom, o Diego Souza nunca escondeu de ninguém Que é torcedor do Vasco Por outro lado, nunca fez nenhuma força para voltar ao Vasco também Depois da sua saída Eu também abro um parêntese Entendo aqui que o jogador é profissional Ele tem que escolher aquilo que é melhor para ele como carreira Onde tem a melhor condição de trabalho E o Vasco, infelizmente, nos últimos anos também Nunca teve uma situação boa para oferecer ao jogador Nesse ano agora teve uma negociação mesmo Mais próxima de um possível final feliz Mas quando o Grêmio decidiu voltar para o jogo Falar, pô, quer ficar não, Diego? Na mesma hora ele voltou E infelizmente para a gente hoje O Grêmio tem bem mais estrutura Tanto de clube Enfim, de N coisas aqui Que não preciso ficar falando para vocês E outras coisas interessantes Que me chamaram a atenção na entrevista Ele foi perguntado se remói dentro dele Aquele gol perdido contra o Corinthians Que vai fazer 10 anos agora Ele diz que não Ele fez o que ele podia fazer E o mérito foi do Cássio Depois também ele fala do Carlos Alberto Ele comenta que o Carlos Alberto Foi o maior jogador que ele viu jogar em atividades Se tivesse se cuidado um pouco mais Poderia ter feito carreira direto em seleção brasileira Em clube de ponta na Europa Carlos Alberto destrancia No caso que ele estava se referindo Eles jogaram junto na base A entrevista está bem bacana E agora vamos para uma treta aí Interminável O Edmundo participou do The Noite Do Danilo Gentili E falou aí da entrevista recente Que o Romário deu Ao Rica Perrone Um amigo Mandou até um beijo para o Rica Perrone aqui Que o Romário chamou ele de cuzão e tal Enfim, eu vou deixar com vocês O Edmundo rebatendo aí Essa situação do Romário O próprio Edmundo vai dizer Que eles vinham se tratando na falsidade E agora eles estão separados de vez mesmo O Edmundo até propôs resolver aí A diferença no ringue de boxe Confere aí Eu sou também vaidoso e egocêntrico Acho que a gente é muito parecido nesse sentido Ele era melhor do que eu em campo Sou verdadeiro Ele foi no podcast do Rica Perrone E falou um monte de besteira Mas tem males que vêm para o bem A gente se tratava com falsidade nos últimos anos Depois dessa treta Cada um foi para o seu lado Para mim Ficou melhor E o Danilo Gentili brincou Com a possibilidade dos dois resolverem tudo isso em um ringue de boxe O Edmundo respondeu com bom humor Dizem que o Popó e o Whindersson ganharam uma nota Se tiver a nota Eu estou dentro O que a gente programou para o jogo Aconteceu O primeiro tempo que a gente fez Na minha opinião Foi um primeiro tempo muito bom A gente conseguiu envolver Não sei se o Lisca Ele veio tanto para se defender Mas a nossa posse A qualidade de posse Nossa Empurrou o esporte para trás Então eu creio Que a impressão de que o esporte veio para se defender no primeiro tempo Parte muito da qualidade que a gente teve no primeiro tempo De trocar bons passos De mudar corredor De variar a forma de atacar Seja por dentro Seja por fora Com relação às mudanças Eu só discordo Que a única mudança que a gente fez Um pouco mais conservadora Foi a mudança do Riquelme Porque nós tiramos o Yuri Que é um volante de contenção Um jogador que marca muito mais Do que apoia Trouxemos o Andrei para trás E botamos um segundo volante O jogador com mais vocação de ataque Que é o Juninho Depois O Palácios Ele já estava bem esgotado Já não estava mais conseguindo Recompor Nem apoiar o ataque A gente fez uma troca Pelo homem que também é meia Que é o Bruno Então as trocas Na verdade Não trouxeram a gente para trás E nem foram audaciosas O que a gente imaginou Para o Riquelme É que a gente conseguiria Dar naquele momento ali Uma profundidade Pelo lado esquerdo Só que o jogo Já estava muito transitório O jogo já não estava Muito equilibrado As ações já não eram construídas Conectando os setores Então o jogo ficou Um jogo mais direto E aí realmente Não favorecia mais o Riquelme Mas volta a falar É um jogador Que a gente pensa Em alguns momentos Sempre que possível Utilizar também É aberto Já imaginou O Bruce Buffett Ladies and Germans De um lado Edmundo De outro lado Romário Tu pagaria o PPV Para ver esse ringue aí Quero te ouvir Deixe a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Pô cara Duas lendas do futebol Dois caras velhos Ontem inclusive O Romário postou uma foto Dando um beijo Na barriga da filha dele Da Dafa Vato Já é vovô Edmundo Iden Pô Acho que já deu né galera Pelo amor de Deus Enfim Desejo todo sucesso Do mundo Para os dois aí São ídolos do Vasco Enfim Vamos virar a chavinha aí E aproveitando Esse momento descontraído Cara O torcedor do Vasco Tem que ser estudado Cara É um negócio bizarro Teve um vídeo Que viralizou Nas redes sociais Inclusive Quem segue o Instagram Da gente já viu E a galera Que tá dando mole Não segue a gente lá No Instagram Vai ver aqui agora Teve um Vasco caindo Que teve essa pérola Pra ir o jogo do Vasco Eu não vou falar muito não Vou deixar vocês assistirem o vídeo Fala comigo irmão Tá descalço por quê? Tá descalço por quê? O cara queria 150 no ingresso Eu tava com tênis de 160 Eu tava com tênis pra ele E aí? Cadê? Agora eu tô assim Curti pô É Vasco pô É porra É isso aí cara E aí? Tu faria o mesmo? Daria teu tênis Pra poder ver o jogo Do Vasco no Maracanã? Pô o cara Deu o tênis pra ver o jogo O Vasco ainda empatou Que sacanagem né cara Porra O Vasco não podia ter ganhado Pra poder honrar Esse grande Vasco caindo Cara um abraço Deus te abençoe Tu é muito Vasco irmão Muito Vasco E ao mesmo tempo Tu é meio doido também Tamo junto A gente se identifica aí Um maluco conhece o outro Bom galera O Vasco vai ter muitos problemas Agora pro jogo de sábado Possivelmente Até quatro desfalques De jogadores titulares Mas esse é um papo Pra gente falar depois Com um pouquinho mais de detalhe Eu vou trazer pra vocês Alguns trechos ainda Da coletiva do Maurício Souza Que ele abordou Alguns temas importantes Como por exemplo Ele foi perguntado Se aquilo que ele propôs Pro jogo aconteceu O time atendeu As expectativas dele Na partida Do que ele tinha programado Posteriormente E também Ele vai aproveitar E já vai comentar Essa situação dos desfalques Ele vai analisar O jogo contra o Criciúmo Que esperava o jogo E também As ausências De Maipé Que ele já aproveita E vai analisar A partida que os dois fizeram E a falta que eles vão fazer Pro Vasco Na próxima partida Dentro dessa pergunta Incluiria o seguinte Qual jogo não é Porque a gente viu O novo horizontino Que ganhou Da gente perdendo De 3 a 1 Para o Náutico Que estava na zona Do rebaixamento Os jogos são extremamente Esparelhos São extremamente equilibrados Nós tivemos agora Um Grêmio e Bahia Também 0 a 0 Nós tivemos Tom Benci Que é uma equipe Que vem subindo de produção 0 a 0 com a ponte A gente tem que ir No nível máximo De concentração O que a gente tem Internamente Que cada jogo Para a gente É uma final É uma guerra A gente sabe Que tem que entrar Extremamente mobilizado Todo mundo sabe Que jogar dentro de Criciúma É muito difícil Mas o Vasco Tem um time Preparado Mentalmente muito forte Para encarar Qualquer desafio Essa Série B Sem dúvida nenhuma Ela se caracteriza Pela igualdade Os jogos são muito Muito difíceis Você não vê Placares elásticos Você vê o jogo Sempre sendo Pautado no equilíbrio E a gente sabe Que vai para lá Encontrar uma dureza Mas a gente vai confiante Que a gente pode pontuar Trazer os três pontos E o mais importante É manter o Vasco Na zona dos quatro De acesso Para a gente No final Comemorar o acesso Eu acho que O Edmar Fez um jogo Muito seguro É um lateral Com uma capacidade Defensiva muito grande A gente tinha Como uma estratégia Pressionar o tempo todo O esporte Não deixar isso aí de trás E a gente no primeiro tempo Conseguiu fazer isso No segundo tempo Um pouquinho Menos porque o esporte Optou em fazer um jogo Mais direto Então ele tirava o time Jogava essa bola Na última linha E brigava pela segunda Então a nossa pressão Ela já não Não se fazia tão importante Porque a bola Era uma ligação mais direta O Peck é um jogador Que hoje Eu acredito que ele Tentou Duelou Ganhou Bons duelos Não foi infeliz Nas finalizações Ele teve uma finalização No início do jogo Onde a bola Ela dá uma escapada E ele não consegue finalizar E era uma chance boa Para a gente ali No momento que a gente estava bem Mas eu acho que os dois Fizeram uma boa partida Dentro do que a gente Tinha planejado A entrega É um jogo mais qualificado De posse Um pouco mais de paciência A gente sabe que A torcida Ela inflama Ela joga a gente para cima Mas o time Teve sabedoria Para no momento de circular No momento que a bola Chegava no pé do Thiago A gente saia com tranquilidade Circulando a bola Enfim Eu creio que os dois Fizeram uma partida Muito equilibrada Com relação às trocas A gente vai dar uma estudada Mas a princípio Nós temos o Riquelme Que é um lateral E com relação à ponta A gente tem algumas Algumas possibilidades E os treinos vão dizer Qual é o jogador Que vai substituir o PEC Bom galera é isso Essas eram as informações Que eu tinha para trazer Para vocês nesse videão E logo mais aí Na parte da tarde Eu chego com mais informações Beleza? 1, 2, 3 Fui o Tio Bolaço Tamo junto família Qualquer momento De volta a baixo Tamo junto valeu Fui